Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Hoje, nós vamos de pano xadrez. Olha só, pessoal, que gracinha! Esse aqui é o ponto cruz duplo. Eu vou mostrar pra vocês como fazer esta florzinha. Eu bordei aqui no retalho e apliquei no pano de prato. Muito, muito simples. Isso aqui, gente, é pra iniciante, porque é muito simples. Pra estar ensinando vocês, eu vou estar fazendo no retalho. Vou estar usando a linha verde pra folhinha e a linha vinho que eu comentei com vocês, né? Que essa linha tá manchando, então, é só pras amostrinhas mesmo. Vou usar uma agulha sem ponta, já coloquei uma linha na agulha, dei um nózinho na ponta, porque nós vamos trabalhar com uma linha só. Aqui, gente, eu marquei. Se vocês quiserem marcar pra ficar mais fácil, podem marcar, senão vocês podem fazer direto. Pra começar, gente, a gente coloca aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó, onde vai ser o nosso tronquinho. Olha. Primeiro, nós vamos fazer um X, então, eu vou pegar ali em cima e vou sair aqui embaixo. Agora, eu vou pegar aqui e sair no meio, ó. Primeiro, a gente vai fazer um X, olha. Primeiro é um X. Agora, nós vamos fazer uma cruz em cima do X, ó. Peguei ali no meio e saí aqui embaixo. Aí, agora, eu vou fechar a cruz. Já vou pegar aqui em cima e sair ali no cantinho, ó. Vai ficar assim, ó. Tá vendo? O X embaixo e uma cruz em cima. Esse aqui é o ponto cruz duplo. Agora, eu vou fazer esse aqui. Ó, peguei lá no cantinho e saí no cantinho embaixo. Pego aqui nesse cantinho e saio aqui no meio. Fiz o X. Ó, fiz o X. Agora, vamos fazer a cruz. Ó. Agora, vou fechar a minha cruz. Vai ficar assim. Aí, aqui, ó. Eu tenho... Aqui, eu vou fazer cinco. Só que aqui, a folhinha sobe. Então, eu vou subir fazendo assim, ó. Igual o ponto cruz. Já vou subir aqui, ó. Cheguei aqui em cima, ó. Agora, eu vou fazendo e descendo. Fiz o meu X. Ó, agora, eu vou fazer o de baixo. Ó. Agora, eu vou fazer aqui do lado, ó. Ó, agora, eu vou fazer aqui. Então, pessoal, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou descer, ó. Aqui, eu fiz dois. Aqui, eu vou fazer três. Aqui, dois. Aí, aqui, dois. Aí, eu vou voltar pra cá. Aí, eu vou fazer aqui do mesmo jeito daqui. E depois, eu vou subir o tronquinho até aqui, pra fazer a flor aqui. Mas, daqui a pouquinho, eu volto pra mostrar. Olha, eu já fiz esse lado, tá vendo? Fiz dois. Aí, fiz três. Fiz mais dois. E agora, eu tô aqui, ó. Aqui é cinco. E agora, eu vou fazer aqui desse lado. Vai ficar igual aqui. Vou fazer aqui. E já volto. Aqui, pessoal, eu já tô no último, no último do tronquinho aqui, ó. Aqui, tem que ficar um total de seis. Aí, aqui, eu já vou terminar. Pronto, ó. Terminei. Vem aqui pro meu avesso. Vou passar aqui, ó, embaixo aqui, ó. E vou dar um nó. Aí, eu venho, passo novamente. Faço essa laçada, ó. Passa a agulha dentro da laçada e puxo. Puxa, você aperta bem. Aí, ó, o tronquinho ficou assim. Esse aqui, ó, ele ficou reto aqui. Eu não quis. Eu quis fazer mais aqui, que eu acho que ia ficar mais bonita. E realmente, ó, ficou mais bonitinho mesmo. Com mais esses dois aqui embaixo. Agora, eu já coloquei a minha linha vinho na linha, pra gente começar a fazer a parte da flor. A mesma coisa, vou fazer um X. Fiz o X. E a cruz em cima do X. Tem vários desenhos que dá pra fazer no ponto, no pano Xadrez. Tem bastante. E eu quero estar trazendo alguns pra vocês. Tem fruta. Tem mais flores. Aí, depois, eu quero estar trazendo mais alguma coisa no pano Xadrez. Esse pano Xadrez, ele é... É um bordado bem antigo, né? Assim, bem antigo. É, antigamente, se usava muito. E agora, é... Voltou. Agora, voltou novamente o bordado no pano Xadrez. E o pano Xadrez, você... Compra ele por metro. E ele tem várias cores. Igual aqui, eu tô usando o... Amarelo e branco, né? Tem vermelho e branco. Tem azul com branco. Tem verde. Ah, eu podia ter pegado as cores que eu tenho pra mostrar pra vocês. Mas, no próximo vídeo, eu vou pegar todas as cores que eu tenho... Pra estar mostrando pra vocês. Tem verde. É, eu acho que é verde, azul, vermelho, amarelo, marrom. E tem ele... É... Todo branco também. Eu tenho uma toalha de mesa bordada no... Nele todinho branco. Opa. É... Essa florzinha aqui, ela é bem simplesinha. Vocês estão vendo, né? Muito, muito, muito simples. É... Eu quis fazer ela, assim, por ela ser simples. Eu quis fazer mais, assim, pra ensinar o ponto cruz duplo. Que aí, já no próximo vídeo, já dá pra fazer algo, assim, mais... Maior, mais... E agora, vamos pro último quadradinho. Ai, gente, tem rosa também. Rosa com branco também tem. Depois eu vou procurar as cores. E no próximo vídeo que eu for trazer alguma coisa, eu mostro pra vocês. Olha. Venho aqui atrás, passo aqui embaixo, ó. Passo novamente, deixo uma laçadinha. Passo dentro da laçada. O avesso não fica muito legal. O avesso, ó, ele não fica muito legal. Mas, esse pano aqui, ele é um pano duplo. Tem como você fazer passando por debaixo das linhas. Mas, eu acho muito demorado pra fazer daquela forma. Eu prefiro fazer assim. Olha. É um desenho bem simplesinho. É mais mesmo pra ensinar pra vocês o ponto cruz duplo. Espero que vocês tenham entendido. Que vocês tenham, assim... Que deu pra aprender, né? Certinho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like. Isso aqui, gente, vocês podem tá aplicando no retalho. E pode tá vendendo, né? Ganhando um dinheirinho com os panos de prato, né? Porque, às vezes, a gente tem retalho em casa e não sabe o que fazer. Ah, eu vou mostrar pra vocês a minha toalha que eu tenho bordada. Toda branca. Olha, não vai dar pra mostrar ela inteira, porque ela é grande, né? Ó. O pano xadrez todo branco, ele é assim, ó. Ele só tem essa marquinha... A marquinha separando os quadradinhos, tá vendo? E aí, eu fiz essa toalha. Ela é grande, ó. Faz um tempão que eu fiz essa toalha, ó. E aí, eu fiz essa toalha. E aí, eu fiz essa toalha.